Então, a gente perdeu o ídolos também do clube, isso conta bastante. Você ainda tá longe de perder, né? Por favor. Então, eu tenho mais um ano de contrato, então, na minha cabeça aqui, pode ser o último ano, a gente não sabe o que vai acontecer, então eu quero que esse ano seja muito especial para todos nós, a gente tem feito um trabalho muito bom na pré-temporada. É claro, eu acho que como você falou, a gente perdeu porque a gente disputou e porque a gente ganhou, mas é claro que tem coisas que precisam ser ajustadas e vão ser ajustadas para a gente poder, principalmente, disputar. O que a gente sempre espera é que a torcida apoie a gente, que possa estar do lado da gente, para que a gente possa ir junto, ser campeão. Mas eu não tenho dúvida que a torcida demonstrou sempre, o tempo todo, né? Claro. Sempre está de um lotado, fora também é muito lindo o que eles fazem, é muito legal jogar no Nordeste, esses lugares assim. Isso aqui é uma nação, né? Verdade, é incrível, é incrível. O Zico brinca com ele e tal, pergunta qual foi a temporada que ele mais fez gols com a camisa do Flamengo, ele fala que foram 43 gols, ele fala, pô, então menos de 35 não dá. Aí o... Então tá bom, ó, 35, se você fizer mais que 35 eu te pago um jantar, se você fizer menos... Fizeram lá uma aposta envolvendo o número 35 gols. E aí eu te pergunto, Marcelo Beckler, porque no que eu vi dos últimos tempos de Gabigol no Flamengo, eu acho que antes dele pensar em fazer 35 gols, ele tem que pensar em ser titular, né? Ele tem que pensar em jogar. E como é que tá o Gabigol aí em pré-temporada? Já deu pra ter uma temperatura? Se ele vai ser o cara do Tite? Se ele de novo vai sentar no banco e bater palma pro Pedro? Como é que vai ser? A sensação que eu tenho é que o Gabigol está pra baixo. Por exemplo, onde todo mundo foi no parque, ele não... Em alguns momentos, assim, do aquecimento e do jogo, eu percebi pouco feeling do Gabigol com os outros, sabe? Não parece que ele tá tão feliz, não parece que ele tá tão integrado. A sensação, tá? Assim, é uma sensação muito crua que eu tenho de que ele não está... E eu acho que ele é um jogador que precisa estufar o peito e, né? Talvez a grande característica do Gabigol, além de ser um bom jogador, o jogador, o nível de confiança que ele tem, dá um pontinho a mais pra ele chegar à frente dos outros e eu sinto que ele não dá com esse pontinho a mais. Eu acho isso dos 35 gols extremamente ousado, porque acho que o Gabigol é o meio do caminho do que quer o Tite. Ele não é o 9. O Tite quer um 9 que fixe os zagueiros na área e seja um jogador de marca de pênalti. O Gabigol não é esse, cara. E o Tite quer pontas que sejam jogadores que vão pisar na linha lateral, jogando pontas bem abertas. O Gabigol também não é esse, cara. Ele é o meio do caminho entre as duas coisas e acho que o Tite tem muito claro como que ele vai jogar. Então o Gabigol, no meio dessas duas coisas, ele não se encaixa muito bem e eu acho que ele está sentindo isso. Mas André, a Copa América desta temporada vai tirar os jogadores por 8 a 10 rodadas do Campeonato Brasileiro. O Tite vai precisar de todo mundo. O Pedro pode ser convocado pelo Dorival Júnior para a Copa América e o Tite pode precisar do Gabigol por muitos jogos. Além do que são muitos jogos durante todo o ano e vai ter uma disputa aberta em algum momento. Vamos ver se ele vai estufar o peito e ir. Eu acho que é muito importante para ele estar provocado, ter essa confiança, ter isso. E se ele vai conseguir chegar perto. O atacante também sempre vive de gols e de números, é interessante ver como vão as marcas. Teve uma entrevista do Gabriel agora para o Zico que ele falava de meta de fazer 35 gols esse ano. Queria saber se você também tem uma meta de gol, se você se coloca uma meta para chegar até ela e como que um pode ajudar o outro a chegar a esses números? Não, eu não coloco meta de gols. Eu espero sempre a cada jogo, como eu falei, dar o meu melhor, tentar a cada jogo fazer o gol. Claro, como atacante eu procuro fazer gol a cada jogo, mas metas de números assim eu não costumo falar ou comentar. Então eu espero que seja um grande ano de bastante gols, não só meu, mas de todos do Flamengo. É que todos estejam 100% dedicados para dar o melhor. E qual foi a segunda pergunta? Como vocês podem se ajudar a chegar a essa... Ah, todo mundo crescendo o nível, né? Eu acho que um quando cresce o nível, o outro vai tentando também crescer o nível e não só ali do ataque, todos, eu falo em geral de todo o time. Então isso é fundamental, né? A gente vê todo mundo bem e isso faz o outro crescer também. Tem meta para esse ano? A meta, sempre a minha meta é ser campeão. Eu não tenho tantas metas individuais, assim, eu confesso. Eu quero poder ganhar de 17, que é o nosso próximo jogo. E quem sabe com gol, né? Para ficar melhor ainda. Mas se puder vencer, é sempre a minha meta. Qual é a tua média de gols? Por ano. Então, aqui no Flamengo... Aqui no Flamengo. Aqui no Flamengo, estou bem, estou bem. O meu maior número de gols aqui foi 43 no ano, né? Que foi em 2019. Tá. 43. Então, vamos, 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 vou botar a meta para você, hein? Você que manda, você é o rei, tá bom? O que você falou, está falado. Menos de 35 não dá. Menos de 35 não dá. Vou em busca disso. Vai em busca. Deixa eu pegar um pouquinho aqui. Você fica assim, né? Então, posso confiar? Você está... Você é o rei, você é o rei. Você cura alguns momentos complicados, né? Na sua carreira nos últimos anos, momentos de superação. E hoje tem um treinador no Flamengo que te conhece bem, gosta do teu futebol. E chegou na Seleção Brasileira também um treinador que te conhece muito bem e gosta do teu futebol. Isso, de certa forma, facilita o teu trabalho, te motiva também. Sei que voltar à Seleção é um objetivo para você também. Ah, com certeza, né? O Tite sempre me acompanhou de perto, né? Nos clubes que eu passei. E eu pude ir para a Copa do Mundo com ele. Então, fico feliz também de poder participar num clube junto com ele, com a comissão técnica. E o Dorival também na Seleção. Fiquei muito feliz com ele por ter chegado lá. Sem dúvida nenhuma ali. Ele iria chegar pela pessoa que ele é, pelo trabalho que ele faz nos clubes que ele passa. Então, um treinador de excelente nível. Mas a gente sabe que a Seleção Brasileira tem que estar sempre em alto nível para poder chegar lá, né? Porque são muitos jogadores que têm a condição de vestir a caminhada da Seleção. E eu espero continuar crescendo, elevando o nível para...